Oi gente, hoje eu tô aqui a convite da Close Up pra fazer pra vocês uma maquiagem bem balada, bem festa, valorizando o seu sorriso. Por isso eu escolhi um batom bem vibrante, bem alegre, mas antes eu te convido a levantar da cadeira e escovar os seus dentes, afinal um sorriso bonito tem que ser saudável. Antes de começar a filmar pra vocês esse tutorial, eu já tinha usado o novo gel dental Close Up Diamond Traction, que foi co-criado por dentistas cosméticos que cuidam da beleza do seu sorriso. Ele tem tecnologia blue light e 3 vezes mais poder, deixando os seus dentes mais brancos na hora. Agora sim a gente pode ir passo a passo e se você quiser ver como eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Como em balada, festas, a gente dança muito, a gente sua, a gente pula, é importante passar um primer antes da base, pra que a sua maquiagem dure o tempo todo. Então eu vou começar aplicando um primer por toda a minha pele. Você pode espalhar com o dedo mesmo, eu não preciso aplicar muito, pode aplicar assim, meio que no centro do rosto e espalhar pras laterais. Em seguida vem a base, e a base é interessante você pensar em três coisinhas. Primeiro, que ela tem uma cobertura bem legal pra esconder manchinha, pra esconder aquelas espinhas que aparecem bem quando a gente tem um compromisso importante. Segundo, que ela tem uma boa duração, que ela não escorra pra você não ficar com a pele melada, nem com a maquiagem derretida no meio da noite. E terceiro, que ela não tem a fator de proteção, porque se você for fotografar com flash, o FPS acaba refletindo a luz e deixando o seu rosto mais claro. Então eu vou aplicar aqui a base que eu escolhi, vou usar um pincelzinho. Antes, eu vou prender a minha franja pra não sujar o cabelo de base, e vou espalhar essa base por todo o meu rosto. Depois da base, eu venho com o corretivo. Se você tiver muita olheira, você pode aplicar o corretivo antes da base também. Eu acho muito interessante usar aqueles coloridos, sabe? Amarelo, roxinho, pra tampar a olheira. E aí você passa a base, e se precisar, você passa um pouquinho mais de corretivo no final. Eu vou aplicar agora o corretivo na área das minhas olheiras, pra ficar bem iluminado e bem corrigido aqui. E eu deposito com o dedo, e depois eu venho com um pincel, só pra dar uma esfumadinha, pra deixar o acabamento bem perfeito. Você pode usar um pincelzinho sintético pra aplicar o corretivo. Então é só finalizar a pele com um pó. Você pode usar um pó com uma cobertura um pouco mais alta, como se fosse uma base em pó. Ou você pode usar um pó matificante, pra segurar bem a oleosidade ao longo da noite. Eu tô usando um que tem um pouquinho de cobertura. Porque assim a pele fica ainda mais bonita. Antes de aplicar o bronzer, o blush, eu vou dar uma limpadinha na sobrancelha. E vou corrigir um pouquinho, pra ela ficar bem bonita. Agora sim, eu vou aplicar o bronzer, o blush e o iluminador. Eu vou começar aplicando o bronzer. Eu gosto de fazer o contorno aqui. E depois, com o que sobrou no pincel, aplicar um pouquinho nessa área aqui, olha. Pra ficar mais bronzeada. Eu escolhi um blush mais discretinho, assim, sem muita cor. Esse aqui tem mais brilho, porque eu quero usar um batom mais escuro, pra destacar bem o sorriso. Então eu vou aplicar esse blush aqui, nas maçãs. E vou puxando no sentido da orelha. E vou aplicar também o iluminador, porque ela é uma maquiagem de noite. Então precisa ter um iluminado bonito. Eu vou aplicar ele bem aqui, ó. Um pouquinho acima do blush. E agora chegou a hora de maquiar os olhos. Eu vou começar também aplicando um primer. Pra evitar que a sombra acumule no cantinho do côncavo. Que ela escorra, que ela derreta. Eu aplico com o aplicador e depois eu venho espalhando com o dedo. Eu escolhi fazer os olhos mais discretos, pra poder abusar um pouco mais no batom. Então eu vou começar marcando o côncavo com uma sombrinha marrom média. Vou usar essa daqui do meio. E você pode fazer o seguinte, olha. Colocar o pincel aqui. Bem aqui no comecinho do côncavo, no canto externo. Firmar bem. E depois ir fazendo movimentos circulares bem pequenininhos. Por toda a extensão do côncavo. Com uma sombra iluminadora, eu já vou aproveitar pra iluminar abaixo da sobrancelha. Porque isso ajuda também a esfumar mais o côncavo. Mas antes, eu vou aplicar um lápis iluminador. Aqui, bem na extensão da sobrancelha, nessa curvinha. Antes da sombra. Porque assim a sombra vai ficar mais aparente. E aí eu vou espalhar com o dedo mesmo. E então eu venho com uma sombrinha iluminadora, assim, fosca. E vou aplicar com o pincel onde eu apliquei o lápis. O próximo passo é intensificar o cantinho externo. Eu vou pegar uma sombra marrom, um pouquinho mais escura do que a primeira que a gente pegou. Essa daqui é o tom médio. Eu vou pegar uma sombra bem mais escura essa daqui. E ela tem um fundinho, assim, um pouco... Parece um pouco preto, mas não é. E com um pincelzinho menor, eu vou fazer o cantinho externo aqui, ó. Vou fazer esse vezinho aqui, ó. Unir os cílios com o côncavo. Não precisa se preocupar em esfumar agora. Vou fazer os dois e depois eu volto esfumando. E já vou aproveitar que eu tô com esse pincelzinho e essa sombra. E vou fazer uma definição aqui nos cílios inferiores até a metade dos olhos. Voltando com aquele pincel fofinho que a gente esfumou, o côncavo, eu vou, então, esfumar esse cantinho aqui. No centro da pálpebra, eu vou aplicar uma sombra dourada e escura. Ela não é um dourado muito amarelo, é um dourado mais fechado. E eu vou aplicar bem aqui no centro da pálpebra e espalhando sobre toda a maquiagem. Vou pegar um pincelzinho limpo e vou aplicar essa sombra dourada também aqui do começo do olho pro meio pra se encontrar com aquela outra escura que a gente tinha aplicado anteriormente. Antes de aplicar o delineador, que vai ser o grande destaque dos olhos, eu vou aplicar um lápis bege na linha d'água porque eu tô muito apaixonada em usar lápis claro na linha d'água, mas você pode usar um marrom ou um preto se você preferir. O delineador que eu escolhi é um delineador líquido, mas se você preferir, se você achar mais confortável, mais fácil, pode usar um delineador em gel, pode usar um lápis preto. E eu vou fazer um delineado fininho que vai engrossando e termina num gatinho puxadinho. Eu decidi colar cílios puxiços pra deixar os olhos mais alongados, mas se você não gosta, se você não tem muita prática, pode pular esse passo e ir direto pra máscara de cílios, ok? E pros lábios, eu escolhi um batom meio cereja, meio vinho, pra deixar a sua boca ainda mais destacada e valorizar ainda mais o seu sorriso. Pra quem tem lábios finos, que normalmente não gosta de usar muito batom escuro, a minha dica é aplicar o batom um pouquinho fora dos lábios. Aqui, nessa linhazinha branquinha que a gente tem, todo mundo tem essa linhazinha branquinha, uma linha bem fininha que limita o lábio. Você pode aplicar o batom até essa linhazinha. Esse é um truque que eu também uso, porque eu acho os meus lábios um pouco finos e eu não gosto muito de usar batom escuro por esse motivo. Então, pra disfarçar isso, eu aplico ele um pouquinho pra fora, vocês vão ver que não fica artificial. Fica até bem bonito, o lábio fica maior, fica mais carnudo. Eu tô aplicando o batom e eu resolvi mostrar pra vocês essa diferença, fica bem sutil. Aqui desse lado, dá pra vocês verem que meu lábio tá mais carnudinho, tá maior. Porque eu apliquei ele um pouquinho pra fora do lábio, até o limite daquela linha branquinha. E aqui eu apliquei exatamente onde meu lábio termina. Tá vendo como aqui fica mais fino? Então esse é um truque bem legal pra quem tem lábios finos e não gosta de usar batom mais escuro. Então esse é o resultado final da maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham curtido essas dicas de como valorizar os seus lábios e o seu sorriso. Todos os links, todas as informações que vocês precisam estão aqui no box de informação. Então não esqueça de clicar e dar uma conferida. Um beijão e até o próximo!